Começa agora mais um programa Brasil em questão com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Oi, Walter, tudo bem? Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite, nosso convidado, doutor Rubens Namã Rizek Júnior. Doutor Rubens Namã Rizek Júnior, quem eu conheço desde que ele usava calça curta faz tempo, né? Você imagina só, ele usava calça curta e eu já era velho. Agora ele, tá aí um senhorzinho, um senhor, jovem senhor, mandando e desmandando na Prefeitura de São Paulo. Hoje a pessoa que tem um cargo que eu diria de maior importância na gestão da Prefeitura é a Secretaria de Governo, que, enfim, acaba interferindo em todo o governo, em todas as outras secretarias. E o Rubens está com essa tarefa já desde o ano passado, ainda antes das eleições, e depois das eleições continuou com o Bruno e agora, com a entrada do Ricardo Nunes, continuou exercendo essa função com muito empenho, com muita competência. Então, é um prazer tê-lo aqui nessa noite. Nessa noite agora, né? Porque ao vivo é a noite, mas o programa passa durante a tarde. Então, é boa tarde e boa noite. Tudo bem, Rubens? Oi, doutor Mário, meu querido Zuzinha, meu chefe eterno. Pra quem não sabe, eu trabalhei, realmente, ele exagerou um pouquinho, né? Quando ele me conheceu, de fato, eu tinha calça curta, mas ele também era bem jovem, tinha acabado de casar, morava num apartamento de Zuzinho muito modesto aqui nos jardins, tinha um Fiat e não tinha telefone. Eu me lembro disso que ele não tinha telefone. Morou, porque consegui comprar um telefone. E eu fui estagiário, Walter, eu fui estagiário do Zuzinho. Pode chamar de Zuzinho ou não? Pode, pode. Eu já já vou te chamar de Rubão, então não tem problema. Então tá bom. Eu fui estagiário do Mário, Walter. Não, pode falar de Zuzinho, não tem problema nenhum. Olha, Rubão, eu costumo dizer o seguinte, não me xingando, você pode chamar do jeito que você quiser. Não tem problema nenhum. Até psico, ei, oi, também serve, não tem problema. Mas é uma honra, viu? Uma satisfação. Eu tô muito feliz de te encontrar aqui. Aliás, o Walter dispensa, né? O Walter era um profissional de comunicação experiente. Ele era muito sério, tem um legado na área de comunicação, de mídia, de jornalismo. Agora, você é a revelação do ano. O teu programa é um sucesso, o programa de vocês, né? Mas todo mundo, tantos convidados comentam que foi sempre as entrevistas muito fluídas, muito transparentes, as pessoas se soltam. Eu vou te dizer, eu acho que você achou uma grande profissão pra você. Você deixa as pessoas à vontade, as pessoas acabam falando mais do que deviam. como um jornalista. Não, a ideia, Rubão, da gente é deixar o entrevistar à vontade. Não é a gente ficar debatendo e querendo impor a nossa ideia em função do contraditório em relação ao convidado. Não. Acho que o convidado, ele tem que ser a estrela do programa. A gente não precisa concordar com tudo, mas tem que deixar ele à vontade pra falar o que ele pensa, né? Sem críticas, sem censura, vamos dizer assim. Então, é um prazer muito grande estar aqui. O Rubão, viu, Walter? E os amigos que estão nos assistindo. O Rubão, ele era filho de um sócio de escritório que eu tive. E, na época, ele fazia a faculdade de Direito e ele foi nosso estagiário. Depois, ele fez tanto sucesso que ele se tornou sócio e tornou-se, pouco tempo, a figura máxima do escritório. Mas, assim, ele vai vindo devagarzinho e, quando você vê, ele toma conta da garrafa. É isso aí, tá certinho. Então, pra mim, é uma satisfação muito grande ver o Rubão crescer profissionalmente, crescer na sua atuação, ter todo o desenvolvimento que ele teve ao longo da sua vida. É muito, pra mim, eu fico muito feliz com isso. Temos aqui ele, que foi um estagiário, que hoje é essa figura importante. E o irmão dele, que também foi estagiário, que hoje é padre. Eu não sei o que tinha aquele escritório, que acabou levando as pessoas para os mais variados papéis, né? Luzuzinha, deixa eu te falar. Tem um outro estagiário muito ilustre, que hoje está no céu, está nos vendo lá do céu, mas que é o Bruno Covas, viu, Walter? Foi também... Aí eu já era advogado no escritório, sócio do Zuzinho. E, como ele disse, eu fui... E, olha, eu aprendi muito com o Zuzinho lá no escritório, de verdade, de verdade. Ele sempre foi muito sério e muito... Bom, aqui é pra falar de você. Então, a gente deixa pro outro dia, quando eu for entrevistar, eu te chamo pra você ficar me elogiando, tá bom? Você, sem dúvida, eu falo isso com muita franqueza e muita sinceridade. O Zuzinho, sem dúvida, estava no hall dos meus grandes professores. É um dos melhores negociadores que eu já conheci. Eu vi ele negociando no escritório, aprendi muito. É muito detalhista, perfeccionista, muito sério. É um grande professor. Eu, na minha tese de mestrado, faz muito tempo já, eu coloquei aos meus grandes professores e lá está escrito Mário Covas Neto. Olha, Rubão, que coisa chique essa. Não sabia que estava lá escrito isso. Você não sabia a minha tese de mestrado, mas se você tivesse lido, você ia... Não, você não me mostrou isso. Eu sei que é o seguinte, ele sofreu tanto, Walter, pra fazer essa tese. Meu Deus, como sofreu. O Rubão, ele tem uma característica de personalidade, em que ele vai assumindo várias atribuições ao mesmo tempo, atribuições complexas, grandes, extensas, difíceis. E isso vai deixando ele doidinho. Chega uma hora que ele dá um pane. E ele ficou, a tese, como é um período muito longo pra você apresentar e preparar e tudo, ele sofreu. Esse eu acompanhei de perto o sofrimento dele pra apresentar. E depois tirou de letra. Como sempre, ele apresentou, enfim, não teve nenhum problema, já escreveu o livro. Então, o cara tem um... já tem uma larga experiência. Mas vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui do teu dia a dia na Câmara... Na Câmara, não, desculpe. Na Prefeitura, nas suas atividades lá como secretário. Vamos lá, Walter. Mário, Mário, eu posso... eu sei que você vai sair do tom, mas eu posso falar uma coisa que eu acho interessante. Você viu, o Rubens foi professor, né, professor na área de Direito, secretário, atuou em vários locais. Você sabe que me chama a atenção? Você também fez a faculdade de Direito, né, também. O gestor público é bom quando ele é também da área jurídica, né, como o Rubens, né? Ele consegue compreender bem, ele entende direito como é que funciona a lei de diretrizes, o próprio Estado. advogado, isso funciona bem. Você sai um pouco da tese, já entro. Mas não é interessante, Mário? Você vê, você é advogado. Ele é advogado. E isso facilita para o cidadão, né, Rubens? Você não acha? Olha, não. Hoje o setor público, se você não tiver conhecimento jurídico, mesmo não sendo advogado, mas não tiver uma base de conhecimento jurídico, você não consegue dar nem um passo, nem meio passo. O Brasil é um país que ele é conhecido por a sua complexidade normativa, né, sua complexidade legal. Há realmente um... é um país de legislação muito analítica, né, e são muitos, vamos dizer assim, caminhos e nós. A gente chama de se poar o legislativo, se poar o normativo, e na área pública, né, tem aquela máxima que diz o seguinte, como na área privada você pode fazer tudo desde que a lei não te proíba. Na área pública você só pode fazer o que a lei expressamente te determina que faz. Então, quando você sai um pouco disso, trava, né, e às vezes quando o sujeito é um gestor público, mas não conhece a base jurídica, ele causa graves prejuízos à administração e ao próprio horário, porque às vezes ele move toda uma engrenagem, toda uma estrutura e dá com os burros na água, porque ele não fez a previsão de que o desfecho daquele seu esforço seria um desfecho juridicamente impossível. A gente tem muitos exemplos disso no Brasil, né, muitos exemplos, inclusive em atuais governantes, eles vão, 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 e aí mobiliza a máquina, mobiliza recursos públicos, mobiliza tudo, quando todo mundo que tem o conhecimento jurídico sabe que aquilo não vai conseguir acontecer. Então, fora que, assim, quando você queima a largada juridicamente, né, você acaba condenando ao atraso a ação pública. Então, eu digo isso com toda tranquilidade, tanto que nos concursos públicos, mesmo os concursos para áreas técnicas, etc., você tem ali, você exige que o candidato estude, pelo menos o básico ali de direito administrativo. Agora, também não basta só conhecer direito para ser um bom gestor público, você também não sai do lugar, né, então você tem que conhecer a máquina pública, você tem que conhecer técnicas mínimas de gestão, né, e é, eu sou daqueles que, eu sou daqueles que tem a certeza absoluta e a plena convicção de que o gestor público, assim como um médico, assim como um engenheiro, etc., ele é uma especialidade, ele é uma ciência, a gestão pública é uma ciência, é uma disciplina, enfim, ela tem todas as suas nuances, peculiaridades, especificidades, mas não é para qualquer um. E você vê isso... Me permita também, Rubão, falar uma coisa para o Walter, eu acho que o curso de direito, independentemente de público ou privado, é um curso que permite que as pessoas tenham uma possibilidade de trabalho mais ampla, ele não é um curso técnico que o sujeito objetiva só fazer aquilo. Tanto é verdade que muitos não conseguem passar no exame da ordem, por exemplo, mas não deixam de trabalhar. Como um bacharel de direito, ele pode ser, ter outras profissões, inclusive para participar de concurso para delegado, de polícia, ou para escrivão, ou para outra coisa, é um curso superior. Eu acho que é um curso que abre a cabeça das pessoas. Óbvio que, no caso da administração pública, como o Rubão falou, é muito mais complicado, você tem um mecanismo de controle muito forte, seja na Câmara Municipal, Tribunal de Contas, a imprensa, a oposição, todo mundo, os procuradores, o Ministério Público, todo mundo olhando para ver se você está cometendo alguma ilegalidade. Então, é preciso você tomar um cuidado redobrado. Se você não tiver essa formação, você tem que ter gente do seu lado que tenha e que possa te auxiliar, gente de confiança para te ajudar, senão fica muito difícil mesmo. Você vai, por mais boa vontade que você tenha, e aí é a coisa mais engraçada, né, Rubão? As pessoas, às vezes, que têm a sua experiência na vida privada, quando vai para a vida pública, achando que vai fazer, transformar, e tem críticas, porque acha que muitas coisas não acontecem por falta de vontade, ele não sabe o quanto é complicado, às vezes, você botar em pé uma coisa que você colocaria fora da vida pública, né? Assim, um projeto e tal, é realmente complicado. Então, é preciso você ter conhecimento para driblar essas, driblar no bom sentido, de você encontrar caminhos para você poder superar as dificuldades e chegar no resultado final. Eu acho que o curso de Direito, no final, ele ajuda bastante nisso. Mas, enfim, eu concordo com o Rubão aí. Por isso que ele está onde está. Mas sabe uma coisa que é boa? Inclusive, eu conheço um aluno do Rubens, né? O que é interessante em vocês, como jornalista falando, é que, vê o Rubens, eu tive uma vez uma conversa com o Mário, e é gostoso falar com quem está na área do Direito na gestão pública, que você fala o que é execuível, né? Dentro da legislação. Então, assim, não é uma conversa de louco, né? Que você vai para um debate, o cara fala assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, não faz nada. Porque não está dentro da lei. Então, o que eu acho bom, até falando, hoje eu falei que ia falar com o Rubens, viu, Mário? E esse amigo meu, que foi aluno dele, que é o Eduardo, falou o seguinte, poxa, ele tem gestão pública, mas legalista, né? Como o Mário também tem. É bom conversar com o Mário, porque ele fala assim, bom, isso não é, porque isso encaixa assim, ali do DNA dele, também tem a questão do Direito. E tem outra coisa, né? Todo advogado é bom jornalista, também tem isso. Obrigado, viu, Valtero? Isso me ajuda, inclusive, para fazer esse programa aqui. O Rubens até livro escreveu, é um bom, ele é um orador de primeira, a gente sabe disso. Mas, olha, esse ponto é importante para os ouvintes aí, para os nossos telespectadores, quem está acompanhando, isso devia ser mais divulgado, sabe? Eu ouço muito, a gente está na gestão pública, eu estou há muito tempo na gestão pública, né? O meu primeiro cargo foi, inclusive, uma indicação do... A permissão do meu sócio, à época, né? Que é o meu entrevistador aí, o Mário, né? Mas o Mário Covas, ele me indicou para um cargo... Eu era muito jovem, eu tinha 25 para 26 anos, e eu fui chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. E, naquele tempo, assim, a chefia de gabinete da presidência, ela cuidava da gestão do parlamento, é um parlamento grande, né? E, então, eu estou há muito tempo na gestão pública, né? Uma das coisas que, agora, depois de todo esse tempo, é esse simplismo com que o Mário bem colocou agora aí, é esse simplismo de quem não conhece a ciência da gestão pública, acha que é tudo uma questão de aquela famigerada expressão, vontade política. Sim, a vontade política, sem vontade, você não faz nada, né? Se você não tiver vontade política para resolver, intenção, coragem e tal, você não avança. Mas a vontade política, sozinha, não resolve nada. É meio radical o que eu estou dizendo, mas eu sou um propagador. Tem uma coisa, Walter, que contribui muito para esse sucesso do Rubens. Ele teve um bom período na Corrigidoria Geral do Estado. A Corrigidoria acaba sendo o destino de todas as reclamações, todos os processos internos, as sindicâncias, as apurações de irregularidades. E, ali, certamente, você tem coisas que têm improcedência e coisas que são improcedentes. E dá bem para perceber ali, imagino, né, Rubens? Eu não estive lá, mas você esteve, o quanto, às vezes, uma boa intenção acaba se tornando um resultado ruim. Então, você tomar os cuidados necessários para que as coisas não prossigam por um problema jurídico, não um problema de falta de vontade, falta de orçamento, falta de empenho, mas porque houve um erro na condução, um erro formal, e isso desencadeia numa parada do prosseguimento daquilo que estava ocorrendo. Então, essa experiência dele, com certeza, o ajuda bastante, inclusive, a tomar as cautelas necessárias para desenvolver. E ele é o responsável, direto, pelo andamento de todo o plano de metas do governo. É ele que tem que, de alguma forma, verificar se está acontecendo, se não está acontecendo, por que não está acontecendo. Aliás, eu vou emendar aqui, já fazer uma pergunta, Rubens. Com a entrada do Ricardo no lugar do Bruno, houve alguma alteração nas metas? Alguma, seja acrescentar, suprimir, modificar, alguma coisa nas metas que estavam estabelecidas anteriormente? Olha, não houve nenhuma alteração por vontade do Ricardo. O que o Ricardo fez, o prefeito Ricardo Nunes fez, foi dar continuidade com muita fidelidade a um planejamento de gestão, ele mesmo chama de gestão Bruno Covas, a gestão Bruno Covas, que o Bruno fez com muito esmero. O Bruno, enfim, eu tenho muito, enfim, sentimentos muito potentes, muito fortes, quando eu falo do Bruno, porque eu estava ali ao lado dele, vocês sabem disso, durante a campanha política, em que a gente, ele se dedicou muito a um planejamento de uma futura gestão, a um programa de governo. Isso se traduzia nos debates, que ele foi em todos, etc., nunca fugiu de debates, discussões, nem nada, e que mostrava que ele claramente estava extremamente preparado, muito consciente de tudo, ele tinha um domínio completo do que acontecia, o que ele queria fazer, onde queria chegar. E depois de vencedor nas eleições, ele se dedicou muito, muito mesmo, com um grupo de pessoas muito especiais, a montar um belo planejamento de quatro anos. Ele fez isso, ele montou um belo planejamento de quatro anos, aliás, ele se dedicou muito mais ao planejamento da gestão, do que propriamente escolha de nomes. A escolha de nomes ficou meio, ela foi vindo, mas onde ele caprichava mesmo, onde ele se concentrava, era no planejamento de uma gestão para quatro anos. E isso se traduziu nesse plano de metas, mas, como também já estava planejado, o plano de metas passaria por uma uma saraivada de audiências públicas e de um processo muito participativo, aliás, foi o mais participativo da história da cidade de São Paulo, o processo mais participativo da história de São Paulo, em que todos os secretários, o Bruno exigiu que participasse das audiências públicas, foram só as audiências públicas regionais, foram 36, e outras tantas foram feitas audiências na Câmara Municipal, etc., e nós recebemos milhares e milhares de contribuições. Foram mais de 8 mil pessoas diferentes que participaram da discussão do plano de metas, nós recebemos, assim, dezenas e milhares de contribuições, e aí algumas das metas foram aperfeiçoadas nesse processo, mas sem perder aquele objeto, e duas metas foram acrescentadas, eu não lembro exatamente quais são as duas que foram acrescentadas agora, nesse momento, mas eram 75 metas, subiu para 77. Agora, o plano de metas apresentado pelo Bruno Covas, ele foi modificado apenas pela sociedade civil, aperfeiçoado, mas foi pouco modificado, porque ele já estava, modéstia à parte, muito bom, né, ele estava realmente bom, são metas, não são metas genéricas, não é aquela meta, ah, melhorar, fomentar, incrementar, não é nada disso, tudo tem número, prazo, valor, orçamento separado, indicadores precisos, né, eles são metas muito objetivas, e ele é muito completo, e o pior, o pior para nós, o melhor para o povo, ele é extremamente ousado, extremamente ousado, e o Ricardo está firme, o prefeito Ricardo está firme no cumprimento desse plano de metas, ele agora está final e permanente. Rubens, é possível a gente acompanhar o andamento do plano de metas, existe alguma informação disponível à população para saber, ah, aqui já andou tanto, o prazo está se cumprindo ou não, porque meta é um objetivo, não é um, não chega a ser uma obrigação, mas é um objetivo, é um compromisso, né, e às vezes, com situações alheias, até a vontade do governante, ele não, ele anda menos do que, com a velocidade menor, ou às vezes, até uma velocidade maior. Existe algum lugar que a gente possa observar isso? Existe, olha, no portal da Secretaria de Governo, tem lá um botão para acompanhar o plano de metas, mas mais que isso, lá no ambiente do plano de metas, e é muito fácil achar aí na web, né, é só entrar lá na página da Secretaria de Governo, vocês têm mais que isso, a gente conseguiu, pela primeira vez na história também, dar uma devolutiva e estar lá no sistema da participação de cada um e o que foi feito com a participação de cada um, a contribuição de cada um. Então, você consegue ver lá a audiência pública do Jabaquá, quem falou, falou o quê, o que nós fizemos com cada contribuição, se alguém mandou alguma coisa por escrito ou não, o tema, por exemplo, Horta Urbana, em que audiências públicas apareceu, apareceu por quem, trazido por quem, então você tem vários filtros ali para você procurar, inclusive é muito interessante, porque eu mesmo, com a pequena experiência que eu acumulei ao longo da vida, alguns temas, e esse eu até falei esse da Horta, quando saiu no plano de metas, tem uma meta lá, viabilizar, implementar 400 das Hortas Urbanas, eu achei que era uma meta, eu até, quando ele estava montando, o Bruno pediu para colocar essa meta, eu até discuti com ele, falei, ô chefe, porra, Horta Urbana, porra, ele falou, não, isso tem um simbolismo muito importante, isso engaja, tem um efeito pedagógico, um efeito didático, tem um efeito de educação também para os jovens, para ver que o alimento não cai do céu, ele tinha toda uma conceituação da coisa de Horta, e para mim a surpresa nas audiências públicas era um tema que toda hora era trazido pela população, então você vê que era a sensibilidade do político, de quem foi para a rua conversar com o povo, pedir voto, como isso é muito importante também. E aí, Walter, só fazendo uma ligação, quando você falou da parte técnica, jurídica, administrativa, na verdade, uma boa gestão pública ela precisa conciliar necessariamente duas grandes dimensões, a dimensão técnica de gestão, de legalidade, controle, economicidade, princípios, etc., mas também a sensibilidade política, aquela capacidade de ler as necessidades do povo, o que o povo está precisando, o que o povo quer, mas ler não é simplesmente reproduzir, ler é interpretar, isso é diferente, você tem que ter essa capacidade de fazer um deparo, uma tradução, quando você vai para a rua, quando você vai lá para o povo, para o chão da rua, e sentir o que aquele povo precisa. Esta parte, por exemplo, eu não sou muito bom, então é nessa parte que eu tenho um casamento muito bacana entre um cara com o meu perfil, com o perfil mais técnico, e um Ricardo Nunes, um Bruno Covas, em que a gente consegue, e você como técnico de gestão pública, tem que estar muito ciente de que quem manda é a soberania do eleito, quer dizer, o eleito que conseguiu traduzir o sentimento do povo tem que passar para nós técnicos o que nós temos que fazer, e cabe a nós então definir o como fazer, o o que fazer é o eleito que deve fazer isso, seja o prefeito eleito, seja os vereadores, então é muito importante essa conexão. E a participação da sociedade direta que foi feita no plano de método, o plano de método está muito bom, modéstia à parte, modéstia à parte eu digo não foi o físico, uma grande equipe que fez, eu queria até fazer uma menção aqui à equipe toda da Vivian Satiro, que é uma jovem brilhante gestora pública e que tem muita experiência e que comandou a equipe técnica desse processo. Aí que está o cérebro da questão, você vê como é que é diferente o trato, não é, Mário? É importante as pessoas prestarem atenção nisso, quando escolhem, por exemplo, um técnico que nem o Mário e gestor e que interpreta o que o Rubens está fazendo e quando vem um sujeito professor e não secretário que nem o Rubens que entende, né? Tem uma diferença muito focal em tudo isso. Mas quer que eu faça a primeira pergunta do que está acontecendo? Posso ir lá, então? Diga lá. Vamos lá. Então, do dia a dia aí, o que você está passando, Rubens? Teve aqui, olha, secretário, o Ricardo Nunes assinou essa semana um dos principais contratos da concessão firmados pela cidade de São Paulo, que é para a administração do Vale do Angabaú. Quais são as novidades nessa situação? Bom, primeiro, assim, o que eu vou falar aqui é objetivo, tá? São Paulo é o primeiro lugar no ranking nacional de desestatizações. E você vê como as coisas se conectam. E por que que São Paulo é o primeiro lugar no ranking nacional de desestatizações? A gente faz muito mais concessão, parceria, privatização que o governo federal, por exemplo. Muito mais. Fazemos mais que o governo estadual, fazemos mais que qualquer outra capital. E por que isso? Porque você tem justamente a somatória da vontade política com a capacidade de fazer. e saber fazer. Você, vontade política, eu até acredito que o governo federal tenha lá o Guedes. Passou a vida, ele é um liberal daqueles liberais radicais, estudou em Chicago, a escola do Milton Friedman, que é o Estado mínimo, privatiza tudo, privatiza tudo. Foi o que ele falou a vida inteira. Privatizou? Não privatizou. E por que não privatizou? Porque eles não sabem fazer. Então, falo isso com todo o respeito, mas não dá para o cara ser professor, a vida inteira cai lá e acha que o meu primo lá, querido, amigo meu, Salim Mata, ficou lá dois anos, não saiu nada. É um baita empresário, um sucesso maravilhoso, construiu um império no mundo empresarial, sentou lá, vamos fazer, vamos fazer, porque não sei o que, mas não fez nada. E não fez nada porque faltou vontade? Não, o cara tinha muita vontade, não sabe fazer. Então, assim, nós fizemos agora a concessão do Ayangabahu, nós assinamos, talvez que eu conheça a primeira e única concessão de espaço público do Brasil, é uma inovação tremenda, quem é técnico em gestão pública sabe o que eu estou falando. É muito difícil você conceder um espaço, você concede, você concede, às vezes, o uso de um imóvel, você concede um serviço público, você, agora, conceder um espaço público que eu saiba desse tamanho, com essa, com o tipo de contrapartida que foi colocado, com a governança que foi bolada, é uma coisa muito inovadora. Mas nós fizemos a concessão do mercado de Santa Mara, a concessão do Pacaibo, a concessão de Beira Poera, a concessão de outros cinco partes, fizemos a concessão da Zona Azul, fizemos a concessão do Mercadão, do Mercado Quinjo, fizemos a concessão dos Baixos Veados da Antártica, fizemos a concessão do A&B, só a concessão do A&B, além de outorga fixa e variável, os caras que ganharam os franceses lá vão meter um bilhão, um bilhão de reais lá nos próximos meses, vão transformar aquilo lá, vai ser um negócio, vai ser o maior complexo de entretenimento e eventos e eventos da América do Sul, com uma arena multiuso para 25 mil pessoas, é só espetáculo. Nós fizemos a concessão do Vale do Nambau, que você falou, fizemos a concessão de geração distribuída, fotovoltaica, fizemos... e tem aí mais concessão de parque, inclusive, doutor Mário Covas Neto, nós estamos para publicar a concessão do Parque Mário Covas, nós vamos publicar a concessão do Parque Mário Covas, provavelmente, na semana que vem, é um grande, uma grande oportunidade para a iniciativa privada, aqueles que estão nos ouvindo, prestem atenção nesse edital, é um parque na Avenida Paulista, é um parque que tem... ele tem um potencial não utilizado, é um parque que não está muito bem cuidado, e ali é um parque agora, Paulista, inclusive, nos domingos, a gente está voltando a abrir, já estou fazendo a propaganda. Vamos fazer a concessão do Trianon também, na Paulista, agora, na próxima semana. Enfim, quer saber o que vem pela frente aí, Walter? tem concessão de instalações gastronômicas, equipamentos de cultura, tem concessão para banheiro, tem concessão para modernização do arquivo, que o arquivo da prefeitura é uma experiência antropológica, você chegar lá, é inacreditável o arquivo da prefeitura, são assim, montanhas, sem brincadeira, não é brincadeira, são montanhas de processo, montanhas. Tanto que hoje o cidadão quer desequivar um processo, às vezes demora meses, é uma vergonha, falo isso como secretário de governo. Enfim, são muitas concessões que vêm por aí. A questão do banheiro está resolvida? A questão do banheiro, a Câmara, você lembra, você participou disso, a Câmara modificou, porque a ideia original era conceder os banheiros e alguns quiosques, justamente para dar alternativa de receita para o concessionário para manter os banheiros. E a Câmara entendeu por bem não deixar a gente colocar os quiosques. Então, a gente reformulou, remodelou a concessão de banheiros de tal modo que a gente está colocando a possibilidade de ter uma pequena exploração dentro de limites da cidade limpa de publicidade. Então, o sujeito faria os banheiros e exploraria, faria, são 200 banheiros, 200 banheiros com bebedouro, o bebedouro não é dentro do banheiro, mas são 200 banheiros com bebedouro e essa é a ideia. E tem muita coisa para vir, Walter, a gente tem um programa, realmente, nós fomos os que mais fizeram e, tudo nos dois anos do Bruno Covas, foi nos 30 e poucos meses do Bruno Covas. Fizemos um monte de coisa e nós fomos, certamente, mantendo esse ritmo e mantendo o mau ritmo dos outros, nós vamos aumentar essa distância para todos os atlizantes em desestatização. E, bom, o resultado para a prefeitura é impressionante, né? Isso que eu ia perguntar. São bilhões de reais de outorgas, né? Eu diria para você que o programa de desestatização da prefeitura contribuiu com quase dois bilhões de reais no ano passado, na maior crise que nós vivemos nos últimos 70 anos, né? Inclusive financeira. Graças às privatizações, a gente conseguiu equilibrar o caixa da prefeitura, né? Junto com a venda de sepacas, de outorgas, etc. Porque a prefeitura de São Paulo, se você pegar o orçamento sem as inovações e as receitas que a gente cria, um processo criativo, inovador, de parcerias e outros, a prefeitura de São Paulo ela é quebrada, ela é deficitária, né? Então, o que equilibra o orçamento da prefeitura e ainda dá alguma margem para a gente ter investimento, e a gente é um dos entes públicos que mais investe no Brasil também, é justamente essa atividade criativa, inovadora, muito difícil de se fazer, com todos os órgãos de controle, judiciário, município público, tribunais de contas, ações populares, associações, tudo isso você, é uma luta diária, diuturna, incansável e com muita técnica, frieza, serenidade, inteligência, estratégia, a gente vai conduzindo e vai entregando. Eu tenho muito orgulho como um dos responsáveis desse programa exitoso de ter entregado para a população tanta coisa. Só a Zona Azul de outorga foram quase 700 milhões de reais. É uma barbaridade. Uma coisa que não rendia nada para a prefeitura, imagina, a prefeitura administrava a Zona Azul, era mal administrada, mal fiscalizada. Nós pegamos aqui um lado e demos um parceiro privado e o cara melhorou o serviço, melhorou o sistema eletrônico, melhorou para o cidadão, melhorou tudo, só melhorou, só isso já justificaria, mas ainda nos deu 700 milhões de reais. Quer dizer, a gente não pode ficar na inércia de não enxergar essas oportunidades e correr atrás para fazê-las. Essa é uma diferença muito grande dessa gestão Bruno Covas, Ricardo Nunes com as demais. Eu falo isso com muita tranquilidade. Mário, você vai perguntar, eu queria, posso perguntar um, para eles, vou terminar perguntando para os dois, se fala muito da PPP, a parceria público-privada, e uns dias atrás, secretário, o Mário até deu uma opinião em uma outra entrevista, falando da utilização do horário público, do instrumento público, que seria, inclusive, pertinente para usar até ajudar no pagamento da passagem dos ônibus. Ele está falando aí, foi na entrevista passada. E o jornalista, o pessoal que vê aí, vem da mídia, vem com olhos assim, está entregando o que é público para a parte privada trabalhar. trabalhar. Agora, pelo que os dois estão falando, o que a gente percebe, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo andou na pandemia porque teve todas essas parcerias andando, senão já teria ido o orçamento todo para baixo. Estou errado no que estou falando? Ou não, Mário? Essa ideia do Mário, por exemplo, de alguma coisa financiar o transporte é muito benéfico. Anda junto, porque a prefeitura gasta mais, não é, Mário? Bem, Rubão, me permita só falar uma rapidinha aqui. Assim, existem algumas funções públicas que são inerentes ao Estado, que são obrigações do Estado e não pode ser transferido para terceiros. Não dá para você transferir. Você garantir a saúde da população, esse é dever do Estado, está na Constituição. O transporte coletivo também é uma coisa que o Estado tem que garantir, assim como assistência social nos mais vulneráveis, a habitação de interesse social. Existem algumas ações que são próprias do poder público. Outras, ele pode, muitas vezes, destinar a um parceiro privado para que desenvolva aquela ação e que ele libere esse orçamento para fazer aquilo que é fundamental. Esse é o conceito. Quer dizer, você não precisa privatizar tudo. Eu não sou a favor de privatizar tudo. Eu sou a favor daquilo que não é essencial, em primeiro lugar, e é aquilo que pode melhorar o serviço para o cidadão. Eu acho que é isso. Não importa ser público ou ser privado, o que importa é o serviço que ele está prestando o cidadão. Se ele é um serviço bem prestado, pode ser público, não há problema nenhum. Então, é um pouco por aí. A ideia, Rubão, que eu tinha falado, aliás, foi na entrevista passada com esse prefeito Kassab, ele não gostou muito porque, enfim, é a opinião dele, respeito, mas acho que a lei Cidade Limpa tem a possibilidade de ter uma segunda fase. Ela, inclusive, estava prevista isso na sua formatação. Passado todo esse tempo, acho que é hora de se pensar na segunda fase. Essa segunda fase, obviamente, no meu entendimento, teria que ser com muita cautela, com todos os parâmetros possíveis, eventualmente, envolver universidades, envolver a sociedade civil para ajudar nessa formatação, mas, enfim, você permitir que se faça alguns anúncios previamente já acordados, seja para continuidade maior, por exemplo, você tinha lá os viadutos que estavam com problemas, né? Problemas de reforma da sua estrutura. Eventualmente, uma propaganda que se fizesse lá que financiasse isso. Então, você não tiraria do tesouro para isso? ou, enfim, você ter a possibilidade de fazer propagandas e isso ir para um fundo para subsidiar o transporte coletivo. Tanto melhor seria, hoje, a prefeitura pagar em torno de 4 bilhões de reais de subsídio a passagem de ônibus. Seria tanto melhor que fosse possível ela pagar menos do que isso ou não pagar isso. Esse dinheiro iria para o tesouro para fazer as coisas que são essenciais. Então, é essa a ideia aqui. Evidentemente, que eu acabei falando isso para o Kassab que foi na sua gestão que veio a silenciade limpa que deu uma repressão muito positiva e eu sou absolutamente a favor dela, mas eu acho que a gente não precisa também ficar em compasso de marcha de espera. Acho que já passado tanto tempo a gente já pode pensar numa outra fase. Fora que você tem alguns lugares no mundo como em Nova Iorque como no Japão etc., que você tem alguns locais da cidade onde você tem uma identidade visual de luzes, de cores com propaganda que acabam atraindo o turismo. Então, isso tudo poderia somado ser uma coisa muito interessante. Mas é uma sugestão apenas e eu espero, desejo, cheguei já a falar com o Ricardo Dunes a esse respeito, ele achou interessante também. Vamos ver se isso avança. mas era um pouco disso aqui, acabei me alongando, desculpe, Rubão. Mas posso fazer um comentário sobre isso? Porque é muito importante esse ponto, ele é muito importante. Se me permite vocês dois... Claro. É assim, o Mário tem toda a razão, toda a razão. E mais que isso, há uma confusão, aí entra a parte jurídica. A lei da Cidade Limpa não proíbe a exploração de propaganda, de imagens, e ela não proíbe. O que ela fez e ela foi um ganho para a cidade, o que ela fez não pode ser feito sem uma contrapartida para a municipalidade, para o coletivo. É isso que ela fez. Então, o que acontece? Esta é a essência, é o espírito da lei. O espírito da lei nunca foi não pode pôr nada. Não é verdade, basta ler a lei. Então, numa primeira fase, como disse o Mário, teve que se fazer assim, radicalizou, porque você tinha ali décadas e décadas de exploração, de outdoor, de paredes, muros, placas, faixas. A cidade era nojenta, letreiros e fachadas. Era horrível, uma poluição visual, tudo desorganizado. Então, a gestão Kassab foi muito exitosa, veio a lei e limpou a cidade. Então, a cidade é limpa. Mas a lei nunca foi para proibir. A lei sempre foi assim, olha, pode fazer, desde que dentro de parâmetros de paisagem, de meio ambiente, de equilíbrio paisagístico e de urbanismo, e que traga uma contrapartida de interesse da cidade. Então, assim, não há hoje, na lei cidade limpa, nada que impeça você explorar de forma equilibrada a publicidade em ônibus para diminuir o déficit grave, gravíssimo, que hoje talvez seja o maior problema financeiro da cidade, que é o subsídio que esse ano vai passar de, aparentemente, não estou falando de esforço danado, mas está projetado, estava projetado no começo do ano para 4 bilhões. Nós já reduzimos para 3, mas mesmo 3 a cidade não comporta. 3 bilhões, Walter, 3 bilhões é mais que o orçamento global, inteiro, da maioria das capitais do Brasil. Verdade. Então, assim, é uma barbaridade. Então, assim, realmente não há nenhum problema em se fazer isso, e isso é uma coisa que o prefeito Ricardo Nunes já pediu para a gente estudar, e nós estamos estudando. Da mesma forma, há essa valorização do espaço público. Então, por exemplo, a gente está estudando lá uma concessão, isso é a primeira mão aqui, ninguém sabe. Opa, gostamos. É puro, é puro. Nós estamos estudando lá uma concessão. Pode deixar que fica esse segredo entre nós aqui. E ninguém vai falar nada para ninguém. Mas a gente está estudando projetos de concessão, de parceria com o privado, para além do Vale. Começamos pelo Vale, uma das hipóteses que nós estamos estudando é o Laro Paysandu e um trecho ali da Ipiranga com a São João, que é a nossa esquina da Ipiranga com a São João. Legal. A trama ali, etc. Então, o que seria a ideia? A ideia seria, justamente como disse o Mário, colocar de forma equilibrada, com regras, etc., um painel ali, bonito, moderno, novo, LED, sei lá como é que chama isso, para a exploração publicitária. Isso é uma espécie de uma mini Times Square. Então, você vai de forma planejada. Agora, essa concessão, o cara que quiser explorar esse treco não é como era antigamente. O cara vai lá, mete um painelzão e sai explorando. E dane-se. Não. A gente vai, faz isso concedido, com um baita de um contrato, cheio de travas, fiscalização, etc. E o cara tem que, em contrapartida, por exemplo, deixar aquele espaço público impecável, fazer a segurança, fazer a limpeza, fazer a iluminação, fazer o atendimento a turista, e ainda pagar uma outorga para o município que nós podemos usar na saúde, na educação, na assistência social, etc. Então, qual o problema disso? Isso traz emprego, traz, embeleza a cidade, que é feito de forma controlada, traz muito retorno para a cidade, traz turismo, traz vida para o centro, traz fomento econômico para aquela região. Então, assim, e aí, me permitam fazer, dentro dessa discussão público-privado, público-privado, enfim, como dizia o Bruno Covas, a nossa linha, a linha do Bruno Covas, linha, linha, e aí, o saudoso Mário Covas, que nos ensinou isso tudo. O Mário Covas, ele era visto, muito como uma pessoa mais social-democrata, mas mais para a esquerda. Mas ele foi o cara que inaugurou as concessões no Brasil. Essa que é a verdade. Nós lembramos bem disso, a gente estava lá, governou seu pai, com muita coragem, o professor Angarita, aquela equipe lá, e tal. Por exemplo, as primeiras... As concessões das estradas, por exemplo. As concessões das estradas. O Mário Covas, o pessoal de esquerda, falava que o Mário Covas tinha traído os ideais, onde já se viu, da exploração, cobrar pedágio. E o Mário Covas com aquela coragem, porque, aliás, para ser um bom governante, você precisa, primeiro de tudo, de coragem. Coragem, para fazer o que deve ser feito. E isso não é bom. Mas, veja só, um serviço público que foi feito naquela época, hoje acho que é concedido, mas a época no serviço público, direto, era um serviço que visava somente melhorar o atendimento do cidadão, que é o poupa-tempo. Até então, o cidadão tinha que bater em várias guichês para saber se aquele papel estava válido ou não. Bom, mas se reuniu num lugar só. Isso foi só, ao melhorar a atenção, o serviço prestado do Estado para o cidadão. Então, o que eu queria, perdão, o que eu queria ressaltar aqui, isso é muito importante, isso eu uso como mantra, que eu aprendi com o Mário Covas, e ele dizia isso, ele dizia o seguinte, quando ele foi criticado que ele começou as concessões de estradas, você vai privatizar as estradas. Não, não é verdade isso. Não é verdade. O que precisa, quando você tem uma postura de centro, o que diz a esquerda, uma postura mais de esquerda? Não, tudo tem que ser estatal. Tem que ser estatal, administração direta, estatal e etc. O que diz a direita? Não, tem que ser tudo privado. O que diz nós, nós aqui do centro? Nós dizemos o seguinte, não precisa ser estatal para ser público. esta é a questão, é o X da questão. Este é o caminho. E isso as pessoas não compreendem. Então, assim, o Mário Covas privatizou as estradas? Não. As estradas são de quem? Do povo. O serviço que é prestado pelas concessionárias é um serviço o quê? É um serviço público. Não, mas o que isso, Rubão? Ao término do período de concessão, aquele patrimônio continua sendo estável. As estradas não foram vendidas ou dadas para um particular. Mas foram feitos de adultos marginais, teorias, obras de arte, instalado telefone, guarda-reio, instalado dutos, drenagem melhorada, instalados postos de fiscalização, equipada polícia rodoviária, prestado serviço de socorro. Tudo isso é o quê? É serviço público. Agora, é serviço público feito por quem? Pelo Estado. É pelo privado. Então, assim, o serviço público para nós do centro, ele não precisa necessariamente ser feito pelo Estado. Mas ele não pode deixar de ser serviço público. Então, esse é que é o caminho, sabe? Então, quando você faz, por exemplo, a concessão do Pacaembu, que bem lembrou o Mário Alvaz Neto aí, a concessão do Pacaembu, o Pacaembu, ele deixa de ser público? Não. O serviço lá prestado de jogo de futebol para o povo, etc., deixa de ser público? Não. Quando você faz a concessão dos ônibus, o serviço de transporte e mobilidade urbana deixa de ser público? Não. Mas é feito pela CMTC, pelo Estado? Não, é feito pelo privado. Lógico que você sempre pode aperfeiçoar por novas regras, etc. Mas eu me lembro que quando eu fui secretário do Meio Ambiente, sucedendo o Bruno Covas, eu fui secretário do Meio Ambiente adjunto do Bruno Covas no Estado. E o Bruno teve uma ideia que, aliás, enfim, o Bruno na Secretaria do Meio Ambiente foi um baita secretário, foi brilhante, para mim, o melhor que teve. Mas ele teve uma ideia, tinha um esqueleto lá no Parque Vila Lobos, um esqueleto de concreto, que era para ser uma instalação lá do parque, era para ser um centro de estudos, etc. E estava lá. o que é para fazer com isso? Não, isso aí precisa, o empreiteiro que estava construindo quebrou, rompemos o contrato, está esse esqueleto aí. Ah, bom, e o que nós vamos fazer? Não, tem que agora fazer uma licitação, contratar um outro empreiteiro, terminar a obra, tem que daí fazer um projeto, contratar uma outra licitação para equipar o treco, depois a gente tem que fazer um concurso público, encher de funcionário público e vamos fazer lá uma biblioteca. Pública. O Bruno falou, não, vamos fazer uma biblioteca pública, mas pelo privado. E aí, nós fizemos uma parceria, um chamamento, ganhou uma entidade privada, e a entidade terminou de fazer as instalações lá, presta o serviço, contratou as pessoas por CLT, com possibilidade de ser demitida, com todas aquelas facilidades, vamos dizer assim, de performance da iniciativa privada, e hoje é considerada a segunda melhor biblioteca do mundo, que é a biblioteca Vila Lobos, lá no Parque Vila Lobos, que é cuidada por uma OS. Então, assim, é um serviço público? É. É uma biblioteca pública? É. Tudo que tem lá dentro é do povo? É. O acervo é público? É. Tá. Mas quem gere? O privado. E é melhor? É melhor. A última, última, para eu parar de falar isso aqui, é a pandemia. Então, São Paulo, a cidade de São Paulo, hoje tem, certamente, uma das melhores performances na gestão da pandemia das macrometópolis do mundo. Nós somos melhor que Nova York, nós somos melhor que Madrid, nós somos melhor que Paris, né? Então, a cidade de São Paulo tem uma das melhores gestões da pandemia. Hoje, nós batemos 82% da população elegível vacinada, é bem maior que a média brasileira, que a média estadual, numa cidade muito mais complexa, né? Que é São Paulo, quer dizer, a nossa... Nós temos lá, quando você junta tudo, você tem mais de 400, batendo 600 pontos de... 400 ordinários, aí tem 600 pontos de vacinação, né? Uma logística, uma coisa complexa, foram abertos 10 novos hospitais, quase 20 mil profissionais de saúde a mais no sistema, mais de 1.500 vagas de UTI em menos de um ano, tudo isso é serviço público? É. E por que que isso foi possível? Porque foi feito pelo privado. Mas é serviço público. É o serviço público, é tudo SUS. É o sistema único de saúde. essencialmente público. Essencialmente público. Mas feito por quem? Pelo privado. Quem inventou esse negócio? Mário Cobras. Mário Cobras. 95, 96, quando ele percebeu que a parceria com entidades privadas sem fins lucrativos seria mais barata e muito mais eficiente para tocar o serviço de saúde. foi uma guerra nuclear quando ele criou o sistema de OS, organizações sociais, etc. E hoje está comprovado, comprovado, que não tem mais volta, só precisa ser aperfeiçoado. Mas o serviço é muito mais barato, muito mais eficiente, a população fica muito mais bem atendida, satisfeita. Hoje você pega as unidades básicas de saúde, as UBS, cuidadas pelas OS, pelas organizações sociais, é uma maravilha. Você veja que a vacinação, o rico descobriu o posto de saúde. Tem um monte de amigos aí de universidade, FGV, etc., nascidos aqui em berço de ouro, em mansão, aqui nos jardins, que nunca passou pela cabeça dele, da família, da mãe dele, do pai dele, num posto de saúde público. O cara, mas no posto de saúde, ele tem aquela imagem na cabeça de negro em maca, negro no chão, negro sangue no chão, sujeira, aquela coisa. Ah, o cara teve que ir lá no posto de saúde se vacinar. Chegou lá, o cara falou, porra, isso aqui é melhor do que o Fleury, pô. E é serviço público. Não pagou um tostão. Mas por que chegamos nesse nível de eficiência? Porque foi feito pelo privado, não foi feito pelo Estado. O Estado, de fato, tem dificuldades de operacionalizar as coisas. Mas o Estado deve controlar, regular, fiscalizar, cobrar, e isto é a parte pública, e não abrir mão. Então, desculpa, se eu me aloguei, mas isso é muito caro para mim. É uma linha ideológica, programática, que a gente, desde a formação do PSDB lá, adotou, e o Mário Covas foi o cara que botou isso na prática, seguido pelo Fernando Henrique, que fez um programa grande de concessões, etc. E é uma linha muito injustamente criticada pela esquerda e pela direita. Aliás, você falou uma coisa que é uma pergunta que pediram para eu fazer para você. Se você já saiu do PSDB e foi para o PMDB. Ainda não. Não, Robão, agora é o seguinte, nós estamos no finalzinho. Já? Já. Excelente entrevista, hein? Já. E é o seguinte, eu acho que eu falei mais do que você na entrevista, então a gente vai ter que marcar uma outra entrevista para você falar mais e ou menos, tá? Falar mais que eu é impossível, não existe. Olha, eu queria só que você, no teu arremate final, você pudesse falar, desculpe, Walter, eu queria perguntar uma coisa que é uma curiosidade que todo mundo tem. Qual é a diferença da condução da prefeitura, do prefeito Bruno Covas com o Ricardo Nunes? Você está à frente disso, está o tempo inteiro com ambos, esteve com o Bruno e está com o Ricardo agora. O que você nota de diferente aqui para, um pouco, para a curiosidade dos ouvintes? Olha, ambos, eu vou começar falando o que tem de semelhante, tá? Ambos têm uma característica que me emociona muito, porque ambos, eles são forjados para a área pública. Ambos. O Ricardo, o Bruno, ele só, desde pequeno, ele quis ser político, quis fazer política, todo mundo sabe isso, a gente conhece a história dele, nunca pensou em fazer outra coisa, era a vida dele. O Ricardo, ele é um político por opção, porque ele não precisava ser, ele é um sujeito que é um empresário de sucesso, é um self-made man, ele se fez com muita competência, começou pequeno, ele conta essa história com muito orgulho, numa salinha pequena, hoje ele é um empresário importante, mas ele ama a área pública, você percebe, então ambos têm isso, sabe? Eles realmente, outra coisa, ambos não têm jogo de cena, o Ricardo, tanto quanto o Bruno, eles gostam do povo, isso faz toda a diferença, de verdade, não é brincadeira, de verdade, a gente sente isso no dia a dia, sabe? O Bruno era muito bem-humorado, brincalhão, mas quando você ia fazer umas piadas, assim, ele se fechava, porque quando, ele era um defensor do povo de verdade, na intimidade, e o Ricardo é assim também, outro dia, num grupo de secretários lá, a gente tem um grupo de secretários, um colocou assim, olha que bacana, o nosso funcionário atravessando esse córrego aqui numa balsa, para ir atender a pessoa do outro lado, ele pegou e respondeu o Dicardo, bacana? Não tem nada de bacana, não tinha que ter balsa, não tinha que atravessar córrego, imediatamente, e ficou bravo, o Modonés imediatamente vá lá, faça uma ponte, faça o que, onde já se viu criança e mulher e senhoras atravessar, para chegar na casa numa balsa improvisada em cima de um córrego, então, é exatamente a reação que o Bruno teria, né? E isso me emociona muito, digo mais, Zuzinha, a escolha do Ricardo, lógico que tem todas as conversas políticas, mas no fundo, no fundo, ninguém me tira da cabeça depois desses três meses que o Bruno escolheu o Ricardo, assim, porque ele enxergava nele uma formação filosófica, pessoal, emocional, semelhante ao que ele pensava, sabe? Não é um cara que faz jogo de cena, não, é um baita cara. Agora, as diferenças assim, o Bruno, ele tinha esse próximo mandato, qual é a diferença fundamental? O Bruno tinha um próximo mandato, mas o Bruno já estava enxergando, e todos nós, um mandato já preparando para um voo bem mais alto em 2026. Essa era uma estratégia, não é nenhum ser, e digo mais, era um planejamento para uma campanha presidencial. Então, a gente estava preparando um mandato, uma coisa para ir para a campanha presidencial. O Ricardo, ele tem também a sua, ele nunca falou isso, nem nunca falou para mim, mas é evidente, ele é prefeito, ele é o candidato natural à reeleição, então o Bruno não ia ter reeleição. Então, o Ricardo, ele desce mais aos pormenores da cidade, dos bairros, e o Bruno fazia uma conciliação entre os detalhes, com grandes reflexões, ele já estava, o Ricardo, ele é muito focado na cidade, e o Bruno era focado na cidade, mas em comparação aos grandes problemas nacionais, internacionais, etc. Tem aí uma pequena diferença de estilos aí. Agora, na tocada mesmo, no que interessa, na filosofia, o Ricardo tem me emocionado, de verdade, eu tenho trabalhado com ele com muita disposição, porque a gente, enfim, é o jeitão do chefe que te inspira, né? E ele tem inspirado a equipe, tem trabalhado com muita humildade, com muita dedicação. Rubão, desculpe eu te cortar aí, mas a gente tem um tempo certo e o tempo já se esgotou. Então, eu que peço desculpas, era melhor deixar você falando muito mais tempo. Realmente, a gente está com problema. Vamos combinar um outro dia para você fazer de novo, tá bom? Obrigado, viu? Boa noite para você. Obrigado. É um prazer, viu? É um prazer. Excelente entrevista. Excelente entrevista. Eu sou o meu patrão de 40 anos atrás, tá bom. Aliás, você está me devendo ainda alguma coisa, não sei, mas enfim, deixa para lá, vai. Minha dívida com você nunca acabará. Obrigado. Foi um prazer te receber, e ter o pessoal aqui, o Marco Jorão, os pessoal da classe aqui de advogados aqui, estão falando bem que foi uma excelente entrevista. Desta-feira que vem vai estar no ar. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.